Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, na verdade o segundo vídeo de Overwatch hoje que eu faço pra vocês. No primeiro vídeo eu falei das mudanças da Mercy e do Junkrat que chegaram no Overwatch algumas horas atrás. Então se você não viu esse vídeo e quer ficar sabendo tudo sobre o seu herói favorito ou sobre as mudanças do Overwatch, eu vou deixar um card aqui em cima e você pode entrar ali e ver as mudanças. Além dessas mudanças em heróis, desses nerfs, eu tava olhando aqui nos cosméticos do Overwatch e eu vi que temos novidades na Tracer. A gente tem dois novos emotes na Tracer, eu vou colocar na tela aí pra vocês. Esse aqui é o primeiro emote dela, até tirei a HUD aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Ela vai e fica uma bandeira no chão e eu fiquei intrigado pra saber o que seria esse Standard da Aliança. E ele é basicamente uma edição aqui exclusiva pra quem comprou a coleção ou a digital do World of Warcraft. Então tá aqui do lado pra vocês, se você comprar essa edição, você vai ganhar esse emote aqui que é o Standard da Aliança. E também você vai ganhar o Standard da Horda, desculpa, achei que era Honra, mas é Horda. Vou até tirar a HUD aqui pra vocês. Aí está então a bandeira da Horda. Então a Tracer ganhou dois novos emotes aqui no Overwatch por causa do World of Warcraft. Então se você quiser comprar isso aqui, você vai ganhar esses dois novos emotes da Tracer. E além da Tracer, galera, além desses dois emotes, o Thorbjorn também ganhou duas falas. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Thorbjorn, falas. Aqui está as duas falas dele. Pela Aliança e Pela Horda. São as duas falas dele. Eu até tentei dar uma procurada aqui em outros heróis, mas eu não encontrei nada. Até, deixa eu ver se tem algum spray diferente aqui. Vamos dar uma olhada, né? Vai que tem. Isso aqui eu acho que já tinha? Não sei se já tinha, galera. Não lembro disso aqui. Jaina. Não sei falar o nome desse personagem. Varok. Ó, você que joga o World of Warcraft, você consegue me falar nos comentários se isso aqui são sprays novos ou se são sprays antigos. Já você comenta aí nos comentários. Temos aqui também mais um. Alduin. Bom, galera. Comenta aí se esses sprays são novos. Mas eu tenho certeza, né? Que os emotes da Tracer são coisas novas no jogo. Tá aí pra vocês. Então, caso você compre essa edição do World of Warcraft, você vai receber esses dois novos emotes da Tracer e também as duas falas do Torbjorn. E possivelmente ali uns sprays e talvez pode ter também alguns ícones, tá? Então fica aí a dica pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E até mais.